Música de Abertura Errou a entrada, olha a quantidade de arinha que levantou Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Uma tartaruga gigante, é na pracinha bem próximo ao Mirante Pontal do Sul, tá aí Mirante é aqui Mirante é aqui Então Miranda é aqui E Aqui na pracinha tem uma tartaruga Enorme Olha que show Que legal Então pessoal Essa é a tartaruga de Pontal do Sul No estado Paraná Pontal do Sul é um balneário Inclusive tem a saída Dos barcos que conduzem o pessoal Os banhistas Para a ilha do mel Eu vou mostrar já já Primeiro eu vou mostrar a tartaruga para vocês Daí eu vou mostrar a saída lá como é O movimento dos barcos Tá ok Acompanhem 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 Tá quente Mas o fundo é a ilha do mel Também é o canal que liga Ao porto Eles entram por aqui E aqui é o canal É a entrada e a saída Todo o movimento é por aqui Por esse canal Os mais apressadinho E o mais apressadinho Passa o mais lento Tá aí Galera tudo de colete E aí E aí E aí Esse aqui já vai levando Esse aqui já vai levando uma geladeira Um freezer Provavelmente para os moradores locais Da ilha do mel E aí E aí E aí E aí E aí Os grandes barcos Que tem uma capacidade maior De passageiros Chegando Já levaram A remessa deles Aí Eu tô achando Que esse aí errou a entrada Pelo menos Sujeira de areia levantou Da hélice A boca tá formada Aí A boca tá formada É o canalzinho aqui é movimentado Agitado as coisas Esse aqui tem bastante gente Mas todo mundo protegido Todo mundo de coleta Olha a força disso aí E assim acontece as coisas Esse é o movimento aqui De Pontal do Sul Na saída pra Ilha do Mel É o vai e vem Final de semana Hoje é um sábado E a praia tá lotando E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.